Ficando maquina ai! Ficando maquina! Ficando maquina! Sabem porquê? Estive com Covid! Ah pois é! E nem sei se ainda tenho ou não! Estou a cumprir as normas das DGS, como é óbvio, não estou aqui a passear de moto e infringir norma nenhuma, fiz os 7 dias de confinamento e ao fim de 7 dias a pessoa tem alta, a não ser que a situação se agrave, epá não sei, ainda estou meio rouco, ainda não me sinto a 100%, mas claro, sinto-me decente, senão não estava sequer aqui sentado na... na minha lindíssima KTM 890! E agora o que é que fomos fazer? Fomos para a gota, o chamado Nectar dos Deuses e agora vou votar, rapaz é que hoje é domingo, dia de eleições, ok? E, epá, não sei, eu sinceramente estou um bocado chateado com isto tudo, não é? Vou votar a demonstrar o meu desagrado, não vou dizer em quem voto, nem tampouco mais ou menos, só estou a dizer que vou votar a mostrar o meu desagrado, como é óbvio, não vou votar nos que estão atualmente no poder, não é? Mas, epá, vou votar e cada um deve votar em quem... Oh, que caralho, pensei que já ia ficar verde, mas não, e portanto, cada um deve votar, rapaz, é, que não sou um dos seus ideais e nunca acredita, não é? Por isso é que isto é uma democracia, mas as pessoas devem votar, no entanto, eu tenho sentimentos mistos em relação ao voto confinado, não é confinado, principalmente o voto de infectados, ok? Ou seja, pessoas que ainda estão infectadas, não é? Que eu sinceramente nem sei se sou deles ou não, eu não sei se o meu vírus ainda está ativo ou não, epá, não sei, não é suposto fazermos depois um segundo teste, porque depois da pessoa ter Covid a pessoa ainda fica com vestígios do vírus durante vários meses, por isso é que havia pessoas, coitadas, que depois já estavam completamente recuperadas e não podiam ir trabalhar nem nada para fazer um teste e que eu continuava a acusar Covid, ok? Por isso é que deixou de se fazer, o teste vai de alta agora são sete dias e eu não sei o que, ou a pessoa piorou e está toda podre, ok? E aí, pronto, a partida tem que ir para as emergências ou seja o que for, pá, não é? Ou então, tem alta ao fim de sete dias e pronto, é o meu caso. No entanto, não foi fácil, nem tem sido fácil, posso dizer que está lá em casa, ficou toda a gente, é um prédio inteiro, ok? Ok? Pessoas infectadas, literalmente, que a maior parte dela já teve alta, ok? A minha filha e a minha mulher ainda estão no período de confinamento, eu já posso sair, epá, e é isso, não é? Agora, o que eu não gostei foi, epá, foi a forma como isto se passou, ou seja, o Open Air com a Vida, epá, tudo bem, está mais de meio milhão de infectados ativos neste momento, portanto, não há muito que se possa fazer, não é? É óbvio que todas as escolas a funcionar e tudo, toda a gente apanha a Covid e não há muito a fazer. Agora, o frustrante é o tentar-se, epá, falar com uma médica, falar com o Serviço Nacional de Saúde, o simples facto de tentar-se marcar um exame, estou a falar, epá, nos arredores do Porto, cidade do Porto, como é óbvio, não é? Eu sei, portanto, tenho um amigo meu numa zona da aldeia, não é? Do interior do país, epá, tem que resolver tudo no instante, epá, claro, são zonas com pouca população. Agora, aqui, nestas zonas de cidade, esqueçam, está um caos, não se consegue falar com ninguém, nada, epá, nada, 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 eu, os primeiros dias, estive até bastante mal, tipo, senti-me mesmo mal, pensei-me pô, baixa médica, Mas quem é que me passa a baixa médica? Não se consegue falar com ninguém, ninguém, epá, muito frustrante, muito estranho, epá, não, foi, foi... foi, 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 tem sido Uma situação muito desagradável, e nem é o, só o vírus, é tudo à volta do vírus que a pessoa não consegue, literalmente, tratar nada. Ohstor, agora, e o cacho, está um caos! O que é que se passa aqui? Ohstor, e o cacho, segunda fila, bem. Agora volta por aqui, a moto vai ficar aqui do lado, sem tentar não incomodar ninguém, aqui, e pronto, e vamos lá então botar, e já continuamos a nossa conversinha meus amigos. Pois é amigos, então, voto colocado, já está feito, vamos lá ver os resultados das eleições hoje, não é? Bem, eu acredito que isto vai ser mais o mesmo, não é? Infelizmente, as pessoas votam como se estivessem a defender o clube de futebol, enquanto essa mentalidade de clubismo não desaparecer da mesa de votos, não é? O país não, nunca irá mudar, vai estar sempre na mesa, claramente. Entretanto, e pá, pronto, olha, vou ali aproveitar, vou dar uma mangueirada na moto, eu já me pegava na moto há mais de uma semana, porque, tipo, estive confinado e com Covid, lá está, e não foi só questão de estar confinado, estive mesmo com sintomas, pá, estive dois de cabeça, fortíssimas, um bocadinho de febre, depois da febre, tive uns sintomas estranhos, que era a minha temperatura corporal, estava abaixo do normal, portanto, eu sentia bastante frio, vai, era estranho, Ok? Eu nunca di tos de garganta, perdi, perdi uma boa parte do sabor e do cheiro, ainda estou com esse tipo de sintoma, não é? Isso demora, pode demorar meses a recuperar, ou pode nunca se recuperar, não é? É pá, e é isso, e pronto, e agora também ainda tenho a minha filha, a minha mulher confinada, durante mais uns dias, eu já me acabou, não é? O meu período de confinamento, e pronto, e é assim, e de resto, é pá, de resto, olha, não sei, olha, a gasolina não para de subir, está absurdo, já tornou a subir novamente, vai subir outra vez esta segunda-feira, se não me engano, acho que é esta segunda, é pá, está surreal, está surreal, isto não para, não para mesmo, não sei, não sei onde é que vamos parar, não é? Vai chegar a um ponto, vai chegar a um ponto que vou ter que vender as motas, porque já não tem dinheiro para o preço das gasolinas, está completamente absurdo mesmo, pá, não sei, não sei, vamos esperar para ver, não sei em que é que isto vai dar, isto está cada vez pior, pá, não sei, não sei. Vem aqui um artista que está-se a colar a mim feito de estúpido, não sei bem porquê, mas pronto, está, o gajo está na estrada, gente estúpida, é o pão-nos-se cada dia, não é? Não, tinha que ser, é daqueles que vai com a mão assim, e a cabeça meio adolada, não é? Os picões do costume, deixa-o ir, já nem tenho paciência, nem energia para me estar a chatear com palermões, deixa-os andar. Quero ver, acho que vou ver que se volto ao ginásio, já que eu já estive, não é? Já estive infectado e já tenho as vacinas, estou infectado, bá, gastei tudo, acho que agora já não tenho que ter receio de ginásio, vamos dizer, voltar ao ginásio, que eu estou fisicamente a uma desgraça, não é? E um gajo tem que, não é? Daqui a bocado me estará muito bem, não morre de Covid, morre de obesidade, de colesterol, diabetes, um ABC, não é? De stress, da vida, do trabalho, de... Não é? Está de tudo, não pode ser. E eu acho que ainda o eixo, carasso, vou tentar dar uma mangueirada na mota, ainda vou ver se consigo passar ali no ginásio, a ver como é que está as mensalidades, como é que... O que está a ginásio da ginásio, é pá, teoricamente um gajo, não é? Faz qualquer coisa, mas tem que andar a limpar as máquinas ao fim de cada utilização, é pá, é complicado. Não que eu tenha nenhum problema contra limpar nada, mas eu gosto de ir ao ginásio na hora do meio-dia, ok? Porque imaginem, eu trabalho, pá, eu passo muito tempo em reuniões, faz parte do, não é? Do tipo de trabalho que tenho. E, pá, eu na hora do meio-dia, às vezes prefiro abdicar de um almoço, ou seja, um almoço é um batido de proteína com fruta, ok? Que demora literalmente 3 minutos a prepará-lo e a bebê-lo, é muito, muito rápido, portanto, a horita de almoço que eu tenho, pá, pego na mota, vou no instante ao ginásio, faço um treino em 40 e tal minutos, um duchezinho, e pá, pronto, ou seja, na realidade, pá, não demora uma hora, demora um bocadinho mais, mas é tipo uma hora em um quarto, mais ou menos, eu também tenho alguma flexibilidade em termos de horários de trabalho, tá bem, depois faço mais um bocadinho ao fim do dia, não é? Não tem problema nenhum. E, pá, aí é a hora que eu gosto de ir. Agora, se eu vou fazer esse meu treininho rápido, tenho que estar a lavar tudo e mais alguma coisa, oh, deu-me um livro, não é um gajo, um gajo assim, não é? Se eu tenho que limpar as máquinas a cada utilização, pô, aí não se safa, não é? E pronto, só dar uma mangueirada assim, pá, a mota de lá está, até parada uma semana inteira, mais de uma semana, a minha capa tenda, não posso, a minha tenera é também, pá, pronto, temos que dar uma, só uma limpadelazinha à máquina e vamos lá. Pois é, amigos, vamos então aqui no instante ao Norte Shopping, falar ali no instante a, no, como é que se chama aqui o ginásio, já nem me lembro, só linka, a ver como é que está então as condições, vocês não se lembram, mas eu tive um stress com eles, quando eles começou isto do Covid, que os gajos não queriam me permitir cancelar o contrato, não é? Mas depois, claro, lá foram obrigados a isso, não é? Mas pronto, mas entretanto, eu sei que eles agora, não sei se ainda o estão a fazer, mas por causa do Covid e de terem pouca gente, agora já, as pessoas já podem andar sem ter que, há que estar com o contrato de somar, digo-vos já que se for com o contrato de que é tão leve. Peste, ai Jesus, esta moto tem uma força, amigos, que nem é bom, nem é bom, meus amigos, eu vou ter muitos saudades desta moto, vocês não têm noção. Como mota trail, é pá, para mim não é nada melhor do que isto, não adianta. É o que eu vos digo, pá, a Teneré é do carácio, mas é outra classe de moto, é uma moto a 10 mil euros, esta é uma moto a 15 mil, pá, não tem comparação uma com a outra, não é? Para mim a Teneré é a melhor dentro da classe dela, é pá, esta é a melhor dentro desta classe, e esqueçam lá isso, nem, é que nem dá hipótese, isto é, este motor é besta mesmo, e depois vem pouquinho, mano, neste momento há 5.7, porquê? Porque eu acabei para a gasolina, e só andei na cidade, e estou-lhe a dar assim umas cacetadas, de vez em quando, pá, pronto, estou sem andar de bota, há uma semana e tal, estou cheio de pica e só me apetece rodar punha, não é? É pá, mas é como eu vos digo, mas o preço da gasolina, ai Jesus, tá? É pá, não sei onde é que isto vai parar mesmo, não sei mesmo onde é que isto vai parar, está, eu diria que isto está a ficar descontrolado mesmo, já não sei, vai chegar a um ponto, eles querem obrigar as pessoas a comprar todas as coisas elétricas ou o queiraças, pá, isto não faz sentido, ui, agora bem, consigo passar aqui a tener aqui pela cabeça, não é? Não sei se eu penso eu do que, vamos lá, aqui é um bom, bom sítio para se treinar aqui, ó, a curvita com a moto, assim, a baixa velocidade, é? Opa, opa! Vamos lá, ó, espetáculo, ainda se andando a moto, amigos, já não sei muito bem, é pá, mas e estiglos, imaginem, lá está, uma das possibilidades de troca de moto era pela MT10, apá, já não sei, pá, não sei, motas com consumos altos nos dias que correm, pá, não sei, não sei, estou mesmo indeciso, estou mesmo, mesmo indeciso, o que é que é que é de fazer, o que é que é de comprar, pá, não sei, nem sei se vou comprar, se não vou olhar, eu sei lá, um gajo está aqui com um motolinho no meio da ponte, olha bem, uma das entradas é ali, ó, a moto fica já aqui, ó, tem ali muitos, tem aqui os sítios para as motas, deixa eu ver, é, quer dizer, nem sei, vou ficar aqui, fica aqui, acho que ninguém vai mandar aqui uma cacetada a tirar uma bocaria dali, não é? É isso, espetáculo! Hum, que anda pinta! Pois é, amigos, isto foi muito, muito rápido, sabem porquê? Sabem aquele momento em que chegam à recepção de um ginásio e olham para vocês assim, de uma forma estranha, pouco, pouco agradável, e dizem, é o que eu desejo, eu disse, olha, era para saber valores, ah, pois, mas vai ter que esperar um bocado, não podemos atender já, e estavam duas pessoas na recepção, eu disse, ui, então não, olha, deixa o meu número de telefone, e depois falámos que eu não vou estar aqui muito tempo à espera, não é? E eles disseram, ui, mas nós não me damos, não me damos valores por telefone, eu não me dão? Ainda há três meses atrás, estive a trocar mensagens com, com vocês, a darem valores por telefone, aí agora já não me dão? Eu disse, olha, mas eu não vou estar aqui à espera, então, até logo. E pronto, e vim embora, haha, aqui está! E é assim que num instante se perde toda e qualquer vontade de voltar ao ginásio, meus amigos, principalmente numa altura em que os ginásios estão na... Ah, eu não quero dizer a palavra começada por M, não é? E quando se dão ao luxo, vi a reagir de forma, pá, muito estranha, é que, reparem, não foi o que foi dito, foi a forma que me foi dito. A moça olhou para mim da forma mais desagradável possível. É, pá, foi tão estranho, não é? Tão estranho, eu nem estou, pá, sei lá, eu nem sou um gajo com muito mau aspecto, digo eu, se calhar estou com um aspecto miserável, ó. Pois eu estou, até estou bem vestidinho, roupinha lavada, banhinho tomado, e, pá, a moça olhou para mim mesmo com ar de quem não me queria ali, olha, olha, obrigadinho, prontos, já é um bom poupar aí 60 eurinhos por mês, para já, pelo menos, até me tornar a dar vontade, porque agora perdi toda e qualquer vontade, tá, pá, pronto, e é assim. E é assim, meus amigos, orem, está dito, está feito, umas é para casa, que se aliste lá o ginásio, olha, eu faço flexões em casa, perdi a vontade completamente. E é assim, olhas, espero que eu curtirem, não esqueçam, deixem-me no like, façam subscribe, fiquem bem, até a próxima e fui!